Está mudo, Januzzi. A gente passa para a Nádia. Boa noite. Ivo, como sempre, dá um show, não é? Não só o tema, mas fora do tema, em tudo ele entende. Ivo, agora eu queria voltar para a parte do trabalho mesmo. Eu tenho um escritório, não é? Eu tenho um escritório e lá tem uma equipe, mas sempre tem uma pessoa que não fica na harmonia, não é? Que não fica na harmonia. Eu, como conciliadora, fico tentando achar o melhor daquela pessoa para mostrar aos colegas. Os colegas, às vezes, dizem só você que fez isso. Mas a gente tenta. Nesse período de pandemia, eu peguei essa pessoa e fui deixando. Não, fica um mês em casa. Não, fica mais um mês. E aí eu vi a harmonia do escritório. Aí eu fiquei preocupada de trazer, como era que eu ia trazer essa pessoa de volta, depois de estar tudo já alinhado. E aí eu trouxe. Mas aí sinto que deu algum abalo, mas eu já coloquei em outra posição, já melhorou um pouco. Aí, às vezes, eu fico pensando. Será que a minha incapacidade de achar o local correto, que a pessoa se aline naquele tipo de serviço, que eu vejo por esse lado, ou será que é o que eles estão vendo, quer dizer, que está realmente prejudicando o andamento dos serviços, por até aquele complexo de superioridade, pré-potência, aquelas coisas que querem ser mais do que os colegas. E aí eu fico perguntando. Quando tem um tipo de situação dessa, qual é a nossa condição? O que é que a gente tem que fazer para harmonizar esse ambiente? É isso que você está falando. A gente já lê em que o ser humano, ele não administra ele só. Ele está em um território, e nesse território ele vai ser ele, outras pessoas e objetos. Então, ele é preciso uma capacitação para que ele possa crescer no ambiente, ou no ambiente que ele está, ou até ele descobrir que ele tem potencial de ser avaliado ali e crescer, ou ele ir para um concurso público, ou até trabalhar por conta dele. E isso quer dizer o quê? É a chamada redução de danos. Você tem que ter uma leitura para reduzir o dano da pessoa. Por quê? Porque o ser humano, quando você lê um ser humano novamente, você vai ver que ele é muito caro. Muito caro um ser humano. Um filho é muito caro. A gente não vai dizer para o filho toda hora que ele é caro, mas claro que é. Agora, você vê o seguinte. Como é que você, um ser humano caro, de onde você vai tirar os meios para trazer para dentro de casa, pagar imposto, pagar roupa, apagar luz, pagar um monte de coisa em transporte, no ambiente de trabalho. Se você entra em desvantagem no ambiente de trabalho, você vai entrar na chamada desvantagem social. A pessoa em desvantagem social, ele terá quatro prejuízos. Prejuízo pessoal com ele. Vai ter prejuízo funcional, que ele não cresce, que o ambiente de trabalho é competitivo. ele vai ter prejuízo funcional, vai ter prejuízo acadêmico e vai ter prejuízo familiar. Porque uma pessoa que está em sofrimento, em desvantagem social no trabalho, ele vai trazer barraco para dentro de casa. É igual a formiga. Formiga, você bota o chumbinho fora da toca, ela traz para dentro da toca e envenena. Como já se sabe que a maioria dos ambientes de trabalho estão doentes, o único que você pode salvar é o de casa. Porque aí você terá um ambiente sadio, pelo menos em casa. Porque hoje, o trajeto também, o percurso, ele está doente. Quando ele é ameaçador, quando você é muito longo, é estressante, ele adoece também. Então, nesses casos, você precisa fazer uma avaliação também de potencial. O que é isso? Porque o ser humano, quando ele entra, ele é alto risco sempre. Na caminhada do espermatozoide para se unir, para produzir a vida ao ovo, ele já pode sofrer alguma sequela. Durante a gravidez da mãe, de acordo com o que a mãe passa, ou se ela é dependente de álcool, de tabaco, ou de droga, ou de estresse, ou violência, ela já pode produzir uma sequela já no feto. E ele, ao nascer, ele já pode ter algumas áreas cerebrais comprometidas. E isso vai dizer o quê? Vai aparecer no potencial, às vezes, de você ter liderança, de você ter iniciativa, e de você despertar para essa leitura de que um ser humano é muito caro. Porque, às vezes, ele se escora na família e tudo, mas você já tem que fazer leitura, porque ele vai chegar uma hora em que ele se casou, tem uma família, ele vai arranjar um emprego, tem um emprego, e como é que ele vai crescer ali e competir ali. É se ele trouxer para dentro dele um aprendizado. Se não, ele não... Aqui, por exemplo, pertinho de mim, em Rio das Oste, uma época houve um concurso, que a cidade ainda tinha pouca gente, e o número de pessoas inscritas era maior do que o da cidade. Então, o que aconteceu? As pessoas da cidade tiveram muita dificuldade, porque vinha gente de outros lugares, já com treinamento melhor, e eles acabaram, a maior parte, não entrando. Porque, cada vez, o ser humano está mais caro. Se você comparar o índio que morava aqui, os tamoios, naquela época, em que eles moravam, mais ou menos, 40 mil índios aqui, eles eram caçadores, pescadores, tinha tudo. Você comparar hoje, avaliar o preço de um ser humano, é muito caro. E isso trouxe um grande problema hoje também. porque você tem que aceitar, às vezes, um ambiente que está doente, que você rejeita, mas é aquilo que a gente diz, o engolissapo. Então, esse cuidado com essas pessoas, a gente hoje faz uma avaliação, o SEBRAE é muito bom, o SENAC, eles são muito bons também nessas avaliações de treinamento de mão de obra. e que eu vejo hoje a atenção básica comprometida, porque você trabalha com microterritório, você tem a população do microterritório, como você filtrasse. Você filtrando essa população, mais ou menos, 5 mil pessoas, você vai encontrar gente de tudo quanto é jeito. pessoas que é informal, que é formal, que é idoso, que não é, que é adolescente, e que tem risco, e criança, e gestante. Então, é a melhor maneira de fazer essa avaliação, por isso que, na época, o professor Cândido Mendes me pediu, e fez mesmo, de ver aquele negócio que eu tinha botado de avaliação, meritocracia, era exatamente isso. Você tem que treinar as pessoas. O terceiro setor, por exemplo, você vê uma ONG, uma associação de moradores, uma cooperativa, como é que elas funcionam? Como é que elas funcionam? E hoje você vai ver como é que elas funcionam. Elas têm que ter um preparo, elas têm que ser avaliadas, elas têm que participar de alguma leitura, porque, através disso, ela vai ter a chamada cidadania plena. Ela participa, fiscaliza e gerencia. Através disso, você faz um plano diretor das necessidades de tudo. Então, você pegando, por exemplo, o município, é como se fizesse a chamada hidroponia do orçamento, daquilo que as pessoas realmente precisam. E, então, aquela população de micro em micro, como é o caso do cérebro, neurônio. Aí tem quantos neurônios? Trilhões, bilhões de neurônios. E vai um unindo com outro, com outro, com outro. E vai fazer o quê? Dá um todo. Isso que hoje, o país já, todo mundo já sabe disso, e nós estamos na frente, porque a atenção básica é gigantesca nesses estudos. Você já trabalha com território, você, eu já trabalho, a pessoa, como se eu tivesse um aparelhinho, olhando ele o dia todo, ele tendo uma interação com ele, com outras pessoas, com objetos, até já tem facilidade, você, por exemplo, como é que eu vou avaliar os outros? É como se você fizesse um peneirão, botasse as malhas, e vou, então, saber quem são os outros, para eu ter realidade do que, do meu dia a dia. eu vou botar uma malha para peneirar mal educado, abuginto, malandro, preguiçoso, vigarista, aproveitador, e gente boa. Todos os outros que a gente peneira vão encontrar isso. Agora, outros que estão produzindo essas violências, essas delinquências, é de, só porque é de mau caráter, é só, ou de, é de alguma sequela cerebral, alguma substância psicoativa, que foi lá e lesou alguma área cerebral, como é o caso antigo, que era o tabaco e o álcool, você não sabe a violência do tabaco em gestantes. Minha mulher, que é ginecologista, tem quase um tempo que eu tenho trabalho, só, a experiência só com mulheres, é gigantesca. E há droga, porque a tendência das pessoas e as substâncias estão na moda, é você defender. Mas ocorre que a medicina ainda está muito atrasada, porque, por exemplo, você pega um alimento, imagine que eu tivesse um aparelhinho para contar todas as substâncias de um almoço, são milhões, e entre esses milhões deve ter alguns que não são favoráveis à vida. Então, se eu pego uma droga que tem milhões de outras substâncias compostas, eu vou ver algumas de não, mas essa aqui pode ser boa à saúde, até quando a medicina avança, ela faz isso, como fez com veneno de cobra, tirou muitas substâncias boas para a pressão alta, mas ninguém vai pegar uma cobra e botar o dedo para ela picar, que seria barato isso, né, e o remédio de pressão é muito caro, mas muito bom, porque a medicina não soube pescar aquelas substâncias que eram boas. Eu, no ano 2000, fiquei um ano no hospital de Rio Branco, no Acre, para estudar esses processos, porque eles falavam que vinha gente da rua e morria no hospital. O excesso era maior, assim, ninguém explicava. E eu fiquei um ano estudando isso, o índio que era trazido, que às vezes as pessoas eram usuários daquele cipó da chamada ayahuasca, daquelas coisas e usando a bebida e outras coisas, que agora está ali perto da fronteira e muita droga entrando e tudo. Eu fiquei observando uma coisa, muitas pessoas que vinham da rua, assim, embriagadas ou drogadas, eles dão muito trabalho no hospital. E às vezes as pessoas chegavam lá e davam um remédio potencializado, esse já pré-coma e depois ele não saiu. É igual o jovem, por exemplo, a cocaína, por exemplo. O que que ela vai fazer? Ela vai fazer uma desgraça por dentro. Tem algum remédio que ela já diminui o calibre da circulação. O que que vai acontecer com ela? Ele vai diminuir mais e ele vai sair dali no cachorro. Não tem saída. Então, a gente tinha o maior cuidado em trabalhar na urgência antes que o adolescente não contava para a mãe e tudo. Então, a gente fica um tempão fazendo leitura dele para que ele a gente é uma pressão alta, uma coisa, um pânico, ansiedade dá isso. Hoje, a covid também dá. Essa coisa. Por isso que a gente disse que é redução de dano. Você tem que reduzir um dano de um ansioso que daqui a pouco generaliza. vem pânico e vem toque e vem essa bulimia, um negócio chamado anorexia e vem fobia social e às vezes surta. A pessoa surta na rua correndo, gritando e apavorado. Então, isso é chamado redução de dano. Por isso que o psiquiatra hoje tem que ser rápido, ter resultado, ter qualidade de resultado. Não adianta você procurar o psiquiatra, sair um problema grande e sair com outro. Então, você tem que descobrir que demônio você tem. Às vezes, não tem a doença dentro dele, ela está no ambiente. E apenas é um ambiente que se tornou insuportável. E o grande medo hoje, o problema da gente, é com o ambiente de casa. Porque os outros já se sabem. Eles, de qualquer jeito, vão estar doentes. Tem uns que a gente já sabe, está no topo. E outros que estão ligeiramente adoecidos. E se você traz esse chumbinho, comparando, para a gente de casa, você vai envenenar o ambiente. Isso é sinistro. A gente disse que tem a zona neutra. A zona neutra, a gente compara, tem umas histórias, que é a chamada zona do diabo. Zona do diabo é mais ou menos isso. O afogado. O cara que está afogado, ele vai escolher a mão para pegar? Qualquer mão, ele pega. Ele, o apaixonado cegamente, ele não acredita no que você fala. Ou então, o carente. O carente, isso que o Júlio Mar falou, um discurso, umas florezinhas, uma habilidade. A pessoa está carente, ele vai enganar, ele vai enrolar. Ou então, o dependente. A dependência, hoje, você tem que ter o maior cuidado com a leitura e o tratamento dela. Ou então, o fanático. já se faz em leitura, por exemplo, pessoas, a mãe, a família, às vezes, preocupada com o ambiente, com a violência. A gente diz que são chamadas barrigas massupiais. Comparando os bichinhos, assim, canguru, gambá, coala e outros, que tem aquela bolsinha, massupiais, de superproteção, bota os bichinhos ali dentro. Então, a gente diz, quando a mãe, com preocupação com os filhos, por causa do ambiente que normalmente é violento, ela vai criar uma chamada doença, a síndrome do IDH. O I é quando você infantiliza a pessoa em relação ao meio. Ele fica com medo do meio, que pode haver alguma coisa. Então, ele fica uma vítima, uma farsa para a grupo de querer dar proteção e colocar as regras dele. Então, isso que a gente diz o maior perigo. Então, a tendência dessa pessoa, que às vezes é pessoa dominadora e tudo é um erro por boas intenções da família, ela vai chegar, quando ela chegar a uma idade adulta, ela vai procurar uma pessoa que é chamada massupial também, em que ela vai dar proteção. Ele não tem iniciativa, ele não tem liderança, ele é para baixo. Esses casamentos na maioria não dá certo. A tendência é uma terceira de ele se tornar fanático. Ele seguir o divino. Meu Deus, me faz isso. Às vezes eu faço muito isso com meus pacientes, que eles são às vezes de origem religiosa, eu leio a Bíblia. Você vai botar a culpa em Deus, porque Deus é o criador de tudo, se ele fizer assim, está lá o dedo, resolveu. E por que ele não faz? Porque aí eu falo, quer ver? Você vê um texto aí da Bíblia, ele vai dizer, ó meu filho, faz que eu te ajudo. Então, ele criou a gente com liberdade. Isso quer dizer o quê? Eu tenho que ter livre-arbítrio, eu tenho que saber escolher, porque a vida criou mesmo, nós somos programados para ser livre, é por isso que eu não posso, ninguém pode tirar liberdade, porque você nasceu livre, você vê a natureza, você não pode funcionar amarrado, algemado, preso, você tem que saber é escolher. Agora, se você saiu da escola e acha que você tem que ser isso, e aqui não é problema seu, você escolher a mudança é a coisa mais difícil que eu vejo para os pacientes, porque ele está programado para ser livre, o adulto, ele só muda se ele quiser, agora a vida foi tão esperta, porque se ele só tem um lugar para mudar, para frente, ah, mas eu me aconteceu muita coisa de criança, tá bom, mas você naquela época foi realmente traumático, mas agora você é criança, não, então é muito mais fácil de trabalhar, você é novo, para frente, mas para isso você tem que ter uma atitude de mudança, você não muda, é impressionante, agora a vida amarrou mesmo, ah, estou infeliz, não dá certo, a gente que confundia isso, ah, mas ele tem muita bujinganga, ele viaja em parceiro, ele faz isso, mas depois ele está ferrado, é a mesma coisa de um paciente que brinca comigo, senhor Ivo, olha, eu, o que você pode fazer para eu fazer uma dieta e uma economia, por exemplo, parar de comer, bom, se eu paro de comer, eu vou fazer uma dieta e uma economia muito grande, mas irmã, isso ninguém dá jeito nisso, você vai ter que comer mesmo, até encerrar o contrato, a vida não abre mão, ah, eu não quero respirar, tá bom, mas você, a não ser que vai ser entubado daqui a pouco, então tem regras diferentes na vida e tem regras diferentes no social, a gente não sabia fazer essa leitura, e o social, como o Júlio Imar falou, de qualquer jeito ele vai errar, ou você erra por boas intenções, ou erra por boas intenções, e ainda isso vem a sequela, porque eu tenho, como é que eu vou agir emocionalmente, cognitivamente, e vou agir também psicomotor, ah, o cérebro manda que eu vá no banheiro, aí eu não vou, aí eu seguro, mas daqui a pouco vai e vem, eu vou ter que ir, ou então eu vou ter que ir no hospital, então a gente pegando essas regras da vida, você tem certeza que está trabalhando a verdade disso, e trabalhando a social, você vai errar, isso que o Gonçalves, eu gosto de Gonçalves Dias por isso, não, eu vou lá presenciar, eu acredito que Cunha fez isso, você vê que os outros mais novos, né, sempre fizeram, de ir lá, não, eu vou lá para ver, ah, eu li isso aqui, é meio ambiente, se você ficar aqui e lendo que muitas histórias, que lá do Acre, da Floresta Amazônica, e associações e tudo hoje, eu sempre trabalhei com uma das primeiras associações e tudo, como nós que ajudamos a criar aqui, que eu já vinha trabalhando nesse terceiro setor, mas hoje você já não tem mais um terceiro setor, você já tem um quarto, e se bobear já tem o quinto, toda vez que o processo social deixa o quintal vazio, vem alguém e ocupa, minha mulher que fala, você sai com a mulher para um lugar, para uma festa, aí duas cadeiras, aí você não senta ali, vai vir, outro vai sentar, é o que o social faz, ele é um tecido, e quando ele rompe, ele vai despejar, e despeja aonde? E assorear, assorear quem? Família, educação e segurança, aqui o processo de adoecimento do Rio de Janeiro, que atualmente é uma grande escola, já se dizia isso, na época do Dacir Ribeiro, que ele tinha casa aqui em Maricá, dos Ciepes, dos Brizolões, apelido, é que aquilo existe uma narrativa de comparação, então você diz, ah, mas você está ali naquele lugar, você avalia, eu, minha mãe fazia muito para a gente hoje, a minha mulher faz, o chamado bolinho de pobre, aquele bolinho de trigo, aquilo é uma beleza, mas foi uma pessoa numa novela dizer, mas isso é bolinho de pobre, agora ninguém quer, é um comparativo que você faz, aí você se projeta para baixo, baixo é o destino, e aconteceu com os Ciepes, que aí na época também o Moreira e tudo, ajudaram a botar para baixo, então hoje um dos grandes trabalhos que poderia ser já não é mais, então você tem que estar sempre presente na avaliação e na leitura, porque houve um avanço muito grande, você contar, quando eu comecei há 50 anos para trás trabalhando, e hoje é totalmente diferente a criança, o adolescente, esse conteúdo social, só que ninguém sabia, porque às vezes o ambiente está doente e o contexto em volta dele está doente, como é o caso da escola, no Rio de Janeiro, por exemplo, que aqui é visível isso, olha, você tem uma escola num ambiente, esse ambiente da escola já está doente para todos, para o aluno que você entra numa escola, parece um presídio, numa região das mais bonitas do planeta, todo esse ambiente sadio e bonito, que a natureza é bonita, tem que ser para quem? Para a escola, grande o ambiente, onde o aluno tem esporte, tem a tudo, e anexar, como a natureza fez hoje, a gente já se baseia na natureza, como é que a vida fez a gente? do chamado sistema, que são 14, e uniu, conectou em um todo, então você tem que conectar essas partes, porque ela é um tecido social, você vai numa escola, pergunta sobre outra secretaria, nunca foi lá, todo mundo é estranho, imagine que de repente a vida, uma mão esquerda vai entrar em briga com a outra, um pé vai entrar em briga com a outra, vai virar uma desgraça desmoronou, se você desmorona um tecido, você vai mexer com o todo, o social o que que é? Um tecido.